Ah, então, gurizada, muita gente já tinha feito a mesma pergunta aqui que a Juliana Moraes fez em um dos últimos vídeos aqui que eu fiz e ela quer saber mais sobre os assuntos, os temas que se estudam em cada uma das matérias do CBC. Esse é um assunto muito interessante que vai ajudar muita gente e de quebra vou tentar e dar também umas dicas de estudo para o CBC, certo? Bora falar disso então, bora lá! Fala, gurizada! Beleza? E sim, gurizada, é isso aí mesmo. Hoje a gente vai fazer um vídeo aí, fazendo um recorrido, falando do que se estuda em cada uma das matérias do CBC, cara. Eu espero que o vento não esteja muito exagerado, eu espero que o barulho da avenida não esteja muito exagerado e eu principalmente espero que o sol não pisque muito entre as nuvens hoje também. E o caixão não lata, meu Deus! Bom, esse vídeo aqui, a ideia dele é ajudar vocês a já estarem mais ou menos vacinados para quando vocês começarem, finalmente, a jornada de vocês aqui. Você começa por onde? Na Uba, você começa pelo CBC. Primeiro, então, eu queria dar umas dicas, como eu tinha falado antes, sobre como melhorar esse engajamento e principalmente melhorar o estudo de vocês, né? Por exemplo, para mim, para eu estudar qualquer coisa que eu preciso estudar, eu preciso principalmente de organização. O que eu quero dizer com isso? Eu preciso fechar um ciclo no conteúdo que eu estou estudando para enxergar o conteúdo desde o início até o fim dele, cara. E nesse quesito aí, diga-se de passagem, a galera da Uba 21 tem muita, mas muita vantagem, cara. Por quê? Porque o campus virtual tem tudo bem separadinho e organizado, até com datas onde todo mundo está estudando junto aquela parte do conteúdo para poder curtir lá os programas de rádio, os vídeos e principalmente os fóruns de discussão com os professores e resolução de exercício e tudo mais, certo? Então, o campus virtual ajuda muito, mas muito nesse quesito, cara. Assim que, por favor, para a galera da Uba 21, a dica principal é esse cachorro, meu chapéu. Assim que, por favor, a dica principal para a galera da Uba 21 é usem o campus virtual como se não houvesse amanhã, cara. Porque no campus virtual, vivendo ali no campus virtual praticamente, né, vocês vão poder ter o acesso a todo o conteúdo e todo o conteúdo organizado e toda a forma de estudos que esse conteúdo está pensado para vocês. Então, usem esse campus aí e o bom, cara, é que vocês podem acessá-lo de qualquer lugar do mundo, cara, não tem nenhum lugar. Então, isso é muito, muito importante, é uma vantagem muito grande da Uba 21. Outra dica importante é acompanhar sempre as tutorias presenciais do Uba 21 e até mesmo comparecer nas aulas presenciais do CBC presencial, cara. Porque assim vocês vão garantir que vocês entendam, até mesmo aqueles exercícios que não saem para vocês, vocês podem ir falar com o professor, discutir com ele sem nenhum problema, vocês podem acompanhar as aulas do presencial também sem nenhum problema. Isso é muito comum, então aproveitem e façam uso disso, certo? Ah, e sobre como usar o campus virtual, como encontrar esse conteúdo organizado e como encontrar horário de tutorias e tudo mais, por favor, não perguntem isso aqui porque a gente tem um vídeo inteiro sobre campus virtual do Uba 21, ok? Assistam lá, então. Bom, bora começar, então, por IPC, cara, Introdução ao Pensamento Científico. Então, IPC é basicamente uma mistura de filosofia com metodologia da pesquisa. Então a gente estuda conceitos científicos básicos, como o que é uma teoria, o que é uma hipótese, o que é uma revolução científica, e também a lógica clássica com todos os sistemas argumentativos e as clássicas falácias, velho. E IPC aí é basicamente um modo de introduzir o aluno na carreira científica para ele já começar a pensar como um cientista e agir e estudar como um cientista, certo? Bom, matemática, cara. Quase todo mundo que inicia uma carreira na área da saúde aí geralmente odeia essa delícia de matemática, né? Mas ela é realmente muito útil e a gente vai usar a matemática em todo o resto do curso, mesmo que seja para entender alguns conceitos mais complexos dentro da medicina, certo? E a matemática, que me surpreendeu muito porque eu achei que seria uma das que eu mais penaria para passar, mas foi surpreendente porque, de tão organizada que ela é, foi uma das que eu mais fácil passei em uma das maiores notas do meu CBC, se não a maior nota, cara. E na matemática do CBC se estuda tudo relacionado a funções e só funções. Desde o que é uma função bem basicão do ensino médio mesmo, até chegar em derivadas integrais, que já seria aí um conteúdo básico de uma cadeira de cálculo no Brasil, certo? Química. Bom, química no CBC é mais ou menos como matemática, é a matéria inteira do segundo grau até um conteúdo um pouco mais avançadinho no final, certo? Ela vai desde o que é a matéria, que é o mais básico que a gente pode estudar em química, né, no segundo grau, até a parte de soluções buffer e regulação de pH. Não sei se você já conhece isso, algumas escolas e cursinhos no Brasil já ensinam isso, mas é basicamente um conteúdo mais avançadinho, parte básica de faculdade também. Assim que para a química, repassando bem o que vocês aprenderam no ensino médio, já está muito de boa e muito bem, vocês vão sair bem na frente aqui. Bom, agora a biologia celular, que na verdade é biologia e introdução à biologia celular. Por que eu digo isso? Porque é a biologia celular de verdade, vocês vão ver mais no ciclo biomédio. Bom, e a biologia do CBC é basicamente todos os conteúdos de biologia do ensino médio aí do Brasil que vocês conhecem, só que com ênfase no mais aplicáveis à área médica, certo? Então a gente vai ter aí genética, evolução, metabolismo e também, é claro, estudo das células, biologia celular propriamente dita. Bom, biofísica tem esse mesmo detalhe da biologia, cara, porque na verdade é física e introdução à biofísica. Bom, e essa é muito, mas muito simples de explicar. A gente simplesmente vai estudar os temas da física do segundo grau que são aplicáveis ao corpo humano. Então mecânica, termodinâmica, eletricidade, hidrodinâmica, tudo que a gente pode aplicar no organismo humano a gente repassa aí na física do CBC. Por exemplo, quando a gente aprende, ou quando a gente repassa, melhor dizendo, hidrodinâmica aqui, a gente aprende isso usando a circulação humana, certo? O sistema circulatório humano. Acho que deu pra entender isso mais ou menos, né? E eu deixei sociedade-estado, na verdade, introdução ao conhecimento de sociedade-estado por último, mas não porque ele tem pouca importância, cara. Porque essa matéria, ela é basicamente como fazer a religião na PUC, né, aí no Brasil, que todo mundo é obrigado a fazer. Só que eu acho isso até muito importante aqui, cara, porque é realmente muito válido a gente aprender aonde a gente tá inserido, em que contexto a gente tá vivendo, sabe? O contexto histórico do lugar onde a gente vive. E basicamente, nessa matéria, a gente estuda a história da Argentina. Não tem muito mais o que explicar, mas vale lembrar que não é pra levar na brincadeira, como se fosse algo já manjado, né, já pronto pra passar. Porque a história daqui pode ser muito complicadinha em alguns pontos específicos aí, e ela é bem cobrada, cara. Ela é bem cobrada por umas matérias que me surpreenderam também aqui no CBC. Bom, e também puderam, né, com todas as confusões que já rolaram na conformação desse país icônico da América Latina, cara. Tinha que ser complicadinho isso dessa história, né? E acho que era isso, gurizada. Seis matérias do CBC de Medicina explicadas brevemente aí. E eu vou deixar aqui embaixo o link pra vocês verem aí o plano de estudo detalhado de cada uma delas, porque se eu fosse explicar tudo aqui seria um vídeo insuportável, velho. E claro, se vocês acharam que faltou alguma coisa aqui nesse vídeo, por favor, deixem aqui embaixo nos comentários, comentem também o que vocês querem ver sobre Buenos Aires, sobre a cidade, sobre a faculdade, sobre como estudar aqui e as dicas de como viver aqui, cara, por favor, deixem aqui embaixo também. E claro, nunca pedi isso, mas é muito válido, na verdade. Se vocês gostaram desse vídeo, avaliem aqui com o nosso famoso joinha. E como sempre, gurizada, se vocês quiserem vir pra cá com segurança e tranquilidade, e passar de boa pelo CBC, porque vocês já vão estar completamente vacinados e preparados pro que vai cair dentro dele, cara. Acessem o site do Educar e falem com o pessoal lá. Inscrevam-se aqui no canal do Educar também e sigam nas redes sociais pra não perder nenhuma notificação, porque toda quinta-feira aqui tem vídeo novo. E já era gurizada, bora aproveitar esses dias maravilhosos de inverno pra estudar um pouco ao ar livre, porque o bicho tá pegando já, cara. Um abraço e uma boa semana de muito estudo a todos. Um abraço e um abraço e um abraço.